Bom dia turma do segundo ano C, como vocês estão? Eu espero que bem, mesmo mediante ao momento qual estamos vivendo. Hoje nós daremos uma aula maravilhosa com a disciplina de matemática e o conteúdo de hoje que é subtração com readropamento. Olha só, né? Que bacana o nosso conteúdo de hoje. Com certeza será uma aula maravilhosa. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós iremos falar com Jesus e nós iremos falar cantando. Vamos lá cantar junto com a professora? Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Posso ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. Posso ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. E agora, com o nosso coração cheio de amor, nós iremos iniciar a nossa aula fazendo a correção da aula passada. Vamos lá? Abram aí o livro de vocês nas páginas 150 e 9, 160, 160 e 1. Vamos lá? Dando continuidade aqui à nossa aula, né? Fazendo a correção. Vamos lá? Na página 160 diz assim, represente cada quantidade no quadro de ordens. Olha só, esse C aí, que está no livro de vocês, ele representa centena, esse D representa dezena e esse U representa unidades. Ok? Então, olha só, nós temos aí a primeira questão que diz o seguinte, represente cada quantidade no quadro de ordens. Vamos lá? No item A, você tem aí 542, não é? Aí, você coloca de acordo com o quadro de ordens que está no seu I. No item B, nós temos o número 428. No item C, nós temos aqui o número 505. No item D, 320. No item E, 270. Agora, a gente vai para a correção da atividade de número 2, que diz o seguinte, represente o número no quadro de ordens. Olha só, no item A, você vai representar o número, que está por escrito, você vai representar na forma numérica, que é o número 654. Agora, no item B, da segunda questão, você vai representar o número 415. E no item C, o número 978. Agora, a gente vai para a terceira questão. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui para uma melhor visualização. Ok? Vamos lá. Terceira questão. Escreva por extenso. Agora, já é o contrário da segunda. Na segunda questão, estava escrito por extenso. Você ia escrever na forma numérica. E agora, na terceira, já é o contrário. Como eu já falei, está escrito na forma numérica. Aí, você vai agora passar para a escrita que se chama por extenso. Ok? Vamos lá. O número 801. Aí, você escreve. Ajeitinho que está aqui, ó. 801. Item B, 836. Item C, 189. Item D, 350. Item E, 687. Ok? Essa foi a correção da terceira questão. Agora, a gente vai para a questão de número 4. A questão de número 4. Olha só. Diz assim. Complete a tabela. Não é? Você vai completar aí com 10 a menos, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Na primeira parte da tabela. Depois, você vai para a segunda parte da tabela. E a terceira parte da tabela diz que você tem que colocar 10 a mais. A primeira parte é 10 a menos. A segunda parte, 10 a mais. Então, vamos lá. 290 menos 10, você vai encontrar 280. 310 menos 10, você vai ficar com o número 300. 405 menos 10, você vai ficar com o número 395. 760 menos 10, você vai ficar com o número 395. 27 menos 10, você vai ficar com o número 395. Agora, você vai fazer o contrário. Olha que bacana. Você vai acrescentar 10. Se você tem 290 e você acrescenta 10, vai ficar 300. Se você tem 310 e adiciona mais 10, 320. Se você tem 405 e adiciona mais 10, 415. Se você tem 760 e adiciona mais 10, 615. Se você tem 27 e acrescenta mais 10, vai ficar 37. Então, essa foi a correção da quarta questão. Agora, nós iremos para a correção da quinta questão, ok? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para uma melhor visualização. Na quinta questão, diz o seguinte. Decomponha os números como no exemplo. Olha só. Os números que estão escritos, você vai decompor da seguinte forma. 200 mais 20 mais 9. Esta é a resposta do item A. No item B. 500 mais 40 mais 8. Item C. Que é o número 600 mais 1. Que vai dar 601. Agora, vamos para o item D. 300 mais 80 e mais 2. É a decomposição do número 382, ok? Agora, a gente vai para a correção da atividade de número 6. Como vocês podem ver logo abaixo. Complete as sequências. Olha só. Você já tinha aí o número 100. Depois do número 100, quem é que vem? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Que era o que já estava aí. Agora, a gente vai para a fileira do item B. Vamos lá. 200 já está. E 202. Por que é 202? Porque você vai adicionando de 2 em 2, ok? 202 mais 2, 204. 204 mais 2, 206. 206 mais 2, 208. 202 mais 2, 210. 210. 210 mais 2, 212. 210 mais 2, 214. 214 mais 2, 216. 216 mais 2, 218. 218 mais 2, 218 mais 2, 220. Agora, a gente vai para a terceira fileira. Vamos lá. No item C. Que vem pedido para você ir adicionando de 3 em 3, ok? Vamos lá. Olha só. Você já tinha aí o número 300. Aí, você adicionou 3. Foi? Que deu exatamente 303. Adicionou mais 3 que ficou 306. Adicionou mais 3 que ficou 309. Mais 3, 312. Mais 3, 315. Mais 3, 318. Mais 3, 321. Mais 3, 324. Mais 3, 327. E mais 3, 330. Ok? Continuando aqui a nossa correção. No item D. Você tem que acrescentar aí o número 4. Em cada número para dar continuidade à sequência. Você já tinha aí o número 400. Então, você adicionou 4. Que deu 404. Mais 4, 408. Mais 4, 412. Mais 4, 416. Mais 4, 420. Mais 4, 420. Mais 4, 420. Mais 4, 428. Mais 4, 432. E depois, você adicionou mais 4 e deu 436. E o número 440 já está. Agora, a gente vai para o item E. Você já tinha o número 500. Aí, você foi adicionando de 5 em 5. Que chegou até o número 550. Mesmo? Confira aí no seu livro. Eu tenho certeza que você já respondeu essa questão. Agora, a gente vai para o item F. Para o item F. Dando continuidade no item F. Você vai adicionando o número 6. Você iniciou aqui com o número 600. Você vai acrescentando de 6 em 6. Até chegar ao número 600 e 700. No item G. Você vai adicionando o número 7. Não é? Olha só. Você tinha 700. Aí, você adicionou 7. Que ficou 707. Mais 7. Que ficou 714. E assim sucessivamente. Você fez com os demais números. Até chegar aqui. O último que você colocou. Que é 770. Agora, a gente vai para o item H. Vamos lá. Só apagar aqui para o melhor visualização. No item H. Você tem aí o número 800. Aí, você foi acrescentando o número 8. A cada quantidade que você ia sumando. E aí, você chegou até aqui. 880. Né? E nós temos aqui o item I. Que você iniciou com 900. E foi acrescentando o 9, né? E chegou. 999, 918, 927, 936, 945, 954, 959, 972, 981, 990. Agora, a gente vai para a questão de número 7. Diz assim a questão de número 7. A diretora da escola está separando folhas de sulfite para substituir entre todas as formas. Veja como ela separou. Olha só. Ela tinha 800 folhas. Era o total, né? Para poder dividir. Questão de número 8. Foram entregues na escola algumas caixas de lápis. Item A. Qual é a conta da caixa que tem mais lápis? Colo, azul. Item A. Item B. Qual é a cor da caixa que tem menos lápis? Vermelha. Não é? Se juntarmos os lápis da caixa azul com os lápis da caixa vermelha, serão quantos no total? 400 lápis. Item C. Item D. Qual é o total de lápis nas três caixas? 600 lápis. Então, essa foi a correção da nossa aula de hoje. Vou apagar aqui para uma melhor visualização. Agora, a gente vai iniciar a nossa, os nossos problemas de matemática, né? Depois da correção do assunto, nós temos os problemas, os cálculos para resolver, né? Dando continuidade aqui ao assunto. Por exemplo, o primeiro problema que nós temos aí, diz o seguinte. A fábrica de Cláudio vendeu uma caixa de sabonetes por dia, durante a semana inteira, de segunda a sexta-feira. Cada caixa contém 100 sabonetes. Quantos sabonetes a fábrica de Cláudio vendeu durante a semana? Vamos aqui. Ó, ela vendeu durante, a cada dia, né? Que foi de segunda a sexta, foram cinco dias. Então, em cada dia ela vendeu 100. Então, quer dizer que no total ela vendeu 500 durante a semana toda. Vamos aqui. A fábrica de Cláudio vendeu 500 durante a semana toda. Segunda questão. Helena faz coleção de botões. Ela organiza sua coleção em caixas. Em cada caixa cabem 100 botões. Se a Helena tem três caixas cheias de botões, quantos botões ela tem ao todo? Vamos conferir. Ela tem 300 botões, não é isso? Agora vamos para o probleminha de número 3, que eu tenho certeza que vocês já resolveram. Olha só. Na papelaria são vendidos pacotes de papel sulfite com 100 folhas. Se preciso de 200 folhas, quantos pacotes terei de comprar? Vamos conferir. Terei de comprar dois pacotes, porque 100 mais 100 é igual a 200. Então, pessoal, a gente fez aqui a coleção desses probleminhas de matemática envolvendo o assunto, o qual a gente trabalhou na próxima aula, na aula passada, aliás. E agora nós adentraremos ao assunto da nossa aula de hoje, que é justamente subtração com reagrupamento. Vamos aqui. Deixa eu só apagar aqui para uma melhor visualização, ok? E a gente vai aqui para os exemplos. Vocês podem anotar aí no caderno de vocês, né? Para quando vocês tiverem alguma dúvida, né? Olha lá no caderno que está escrito os exemplos, né? Para poder fazer as questões que logo mais irei passar no vídeo de vocês. Então, vamos aqui, ó, subtração com reagrupamento. Com reagrupamento, ok? Vamos agora para os exemplos. Eu trouxe três exemplos para vocês, ok? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos agora resolver, junto com a professora, esses três exemplos. Olha só. Eu já falei para vocês que na subtração acontece o reagrupamento quando a minha parte superior, que é a parte de cima, ela é menor que a minha parte inferior, né? Porque aí eu tenho que pedir emprestado, ok? Vamos aqui iniciarmos a correção dos nossos exemplos, ok? Vamos aqui. Se eu tenho zero e eu tiro zero, fica zero. Se eu tenho zero e tiro zero, fica zero. Se eu tenho zero e tiro quatro, fica cinco. Nessa primeira, não houve agrupamento. Vamos ver aqui na segunda. Se eu tenho cinco, eu tiro nove. Tem como? Não. Por quê? Porque cinco é menor do que nove. E agora, professora, o que é que eu faço? Pede emprestado. Olha só. E aqui vai ficar quanto? Quinze. Se eu pedir emprestado, vai ficar quinze. Então, olha só. Se eu tenho quinze e eu retiro nove, quanto é que fica? Seis. Seis, exatamente. Só que se eu pedir emprestado, eu tenho que devolver, não é mesmo? Então, eu vou devolver, retirando aqui do próximo número. Olha só. Como é que vai ficar? Coloco aqui. Eu posso colocar desse jeito. De seis, eu retiro três. Ou eu posso fazer também da outra forma. Coloco aqui. De sete, eu retiro doze. Que vai ficar exatamente cinco, não é? Olha só. Agora, a gente vai para o terceiro exemplo. Vamos aqui. Eu tenho zero para tirar oito de zero. Tem como? Não. Eu tenho que pedir emprestado. Então, se eu pedir emprestado, ficou quanto? Dez. Se eu tenho dez e eu retiro oito, fica quanto? Dois. Ok? Se eu pedir emprestado, eu tenho que devolver. Como é que eu vou devolver? Retirando aqui do próximo número. Que pode também ser dessa forma. Ou eu adicionar aqui em cima. Ou eu adiciono aqui em cima e retiro aqui embaixo com o número normal. Ou eu deixo lá em cima, né? Sem intervenção e deixo só com o de baixo. Ok? Como eu vou fazer aqui para vocês para poder mostrar as duas formas que eu posso fazer. Então, olha só. Se eu tenho cinco e eu retiro três, fica doze. Compreendido, pessoal? Então, a nossa subtração hoje, com o reagrupamento, é justamente para mostrar para vocês que só acontece o reagrupamento quando eu tenho que pedir emprestado. Porque o número superior, o número de cima, é menor que o número de baixo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula, né? E até a próxima.